Notição A música é o seguinte, ó Vou tomar uma dose Sim, ó E se avesse não Amanhã pode a você ser tudo em closet nada E se avesse não A bovinha da felicidade não gasta a tralação E se avesse não Toda caminhada começa no primeiro passo E se avesse não A natureza não tem pressa, segue o seu passo E se avesse não Não me segue quem vai subir na ladeira Seja princesa ou seja lavadeira Pra ir mais alto vai Ex-suar de alguém Oh, oh, oh Tchalalalalalalala Oh, oh, oh Tchalalalalalalala Coisa boa é namorar Nós não mexemos com ninguém E nem metam a mão em cubuca Quem mandou você deixar A fera com a vara acorda É que nós tava bem quietinho Mas quem tu fez mexer com nós E agora amenta aí E agora amenta aí você não tem que me ilude Só Deus cala a minha voz Eu gostava naquele tempo Eu gostava do céu